É hora do duelo! Aqui no grupo você encontra o chat para a gente estar conversando, falando sobre outros jogos, sobre anime. E a gente tem também aqui um chat de decklist, você pode postar o seu deck para os outros jogadores avaliarem, comentarem. E na aba de torneios é onde a gente tem as inscrições. Aqui todo dia do torneio a gente posta as regras, o horário. Os torneios geralmente que eu organizo são domingo às 19 horas, valendo apenas casas do TCG. E aqui você vai ter as regras, vai ter um link que vai te redirecionar para um site de inscrições, onde você vai digitar seu nickname, postar a print da sua decklist e seu nome depois vai aparecer aqui nos confirmados. Aqui a gente vai confirmando ao longo do dia os participantes. E assim que a gente iniciar o torneio no horário vai ter um chat especial para os jogadores. E bem pessoal, eu vou estar mostrando aí para vocês os decks que jogaram esse torneio. A gente vai ver o vídeo da final. No finalzinho do vídeo tem as decklists. Então já deixa o seu like no vídeo para ajudar o canal. Se inscreva também se você é novo por aqui. Temos o ZD e o Guilherme toda semana. E bora lá então. Então está aqui o nosso gráfico. Tivemos Salamon Great aparecendo com 5 decks. Invoca de McKnight ou com Shadow aparecendo com 5 decks. Luna Light 4 decks. Dino TK 4 decks. Altergeist 4 decks. Hero 3 decks. Zumbi 3 decks. Grain Mago 3 decks. Spyro 2 decks. Subterror 2 decks. Frog Pelouzoic 2 decks. E outros 17 decks. Decks variados que apenas um jogador usou. E falando aqui dos clãs. A gente teve o clã Dark Witch aparecendo com 8 membros. O clã Lords of Yu-Gi-Oh! Aparecendo com 5 membros. O clã Fairy Tales e Dark Cygnus. Ambos aparecendo com 4 membros. O clã Union of the Duelists. Aparecendo com 3 membros. O clã Boycott Squad e o clã 10. Ambos aparecendo com 2 membros. E o clã Cybernetic Team. NMZ e Taberna Geek. Aparecendo com 1 membro cada. E tivemos também 23 jogadores sem clãs. Então já fica aqui a dica. Você que ainda não tem clã. Procure um desses clãs que vocês veem aí na tela. Que são clãs bem ativos. Que sempre participam dos nossos torneios. E vamos ver aqui o duelo da final. Que foi entre o Ira Dx. Jogando com o deck de Dino True King. Versus a esposa da Kim Lip. Jogando com o deck de Thunder Dragon. Então pode rodar. Jogando com o deck de Dinos. Jogando com o deck de Dinos. Jogando com o deck de Dinos. Nosso top 4 ficou assim então. Em quarto lugar. I'm Skull. Do clã Boycott Squad. Jogando com o deck de Invoke de Puro. Em terceiro lugar. Ficou Lucy. Também do clã Boycott Squad. Jogando com o deck de Dino True King. Em segundo lugar. Ficou Ira Dx. Jogando com o deck de Dino True King. E em primeiro lugar. Ficou a esposa da Kim Lip. Jogando com o deck de Thunder Dragon. Parabéns a galera que pegou top 4. Vamos agora as decks de Dinos. Segundo e primeiro colocado. Ok pessoal. Estou aqui com o deck de Dinos. Segundo colocado. Que foi o Ira Dx. Jogando com o deck de Dino True King. E eu estou bem feliz. Que esse deck chegou até a final. É um deck que eu curto muito jogar. Um dos meus decks preferidos. E a versão dele aqui. É interessante por alguns pontos. Primeiro aqui em relação aos True King. A gente vê que ele usou. 3 de fogo. 1 de terra. E 3 de água. Esse de água. Ele é bem circunstancial. São poucos os jogadores que usam. E é uma versão mais agressiva. Para você estar fazendo. O Exceed Rank 9. Que é o Calamites. Esse daqui. Ele praticamente segura. Um turno inteiro do adversário. A defesa e o ataque dele. São altos. 3 mil. Ele consegue negar efeitos de monstros. Por atributo. E impedir que esses monstros. De atributo ataquem. Então ele segura. Praticamente um turno para você. Para no próximo turno. Você voltar com todos os recursos. E provavelmente dar o TK no adversário. Outro diferencial aqui do deck dele. É em relação aos Hand Traps. Ele usou uma certa variedade aqui. Usou duas cópias da Ash. Duas cópias da Ghost Yogre. Que é uma caita boa para enfrentar Spiral. Você dá no Double Relics. Ou também para decks de Pendulo. Hand Diamond Pendulo. Que eventualmente aparece nos nossos torneios. E usou também aqui. Duas cópias do Draw. Carta boa também. Para enfrentar Mirror Match. De Dino. Spiral. Hand Diamond Pendulo. Enfim. Tem vários decks que. Abusam de buscas de cartas. Então ele valeu bastante aqui. Nas Hand Traps. E a última coisa. Em relação aqui ao campo. Em combinação aqui com a 7 Rotation. Ele usou uma cópia da. Magical Mind Breaker. Essa daqui ela é interessante. Porque se você dá ela para o adversário. Você meio que trava. Durante pelo menos um turno dele. Ou até mais né. Você consegue travar a zona de campo mágico. Já que para você poder ativar essa caixa de setada. Você vai ter que ativar de primeiro turno. Ativar a primeira coisa que você tem que fazer. Na fase principal. E muitas vezes o oponente vai ter lá uma. Pode extravagância. Vai ter. Sei lá. Alguma coisa que ele tem que ativar no início do turno. Então ele meio que. Se ele tiver a pode extravagância. No deck dele rodando. Ele vai ter que decidir. Se ativa o campo. Isso complica certos decks. Como subterror. Que depende de campo mágico. E usa. A pode extravagância. E aqui no extra deck dele. Ele usou duas cópias das cartas. Que ele quer. Geralmente invocar. Por conta do pode extravagância. Usou aqui duas cópias. Do Link 2. Que aponta dois para baixo. Para você estar fazendo as invocações. Usou aqui duas cópias do Pentestag. Essa carta em combinação. Com o Ultimate e o Conductor Tirana. É praticamente vitória. Isso é da dano perfurante. O monstro que está abaixo dele. É só invocar embaixo. Tem aqui uma cópia do Boris Lord. Duas cópias do Driller. Duas cópias do Dolka. Duas cópias da Laja. Duas cópias do Calamites. E duas cópias do Trichula. Aqui no Sajj. Ele está usando. Três Meteoros. Dois do Phantasmei. Três aqui do Diddy Crow. Duas do Magic Control. Duas da Twin Twister. E três aqui da Dimensional Barrier. Carta boa para enfrentar a Shadow. Invoque de decks que fazem fusões. Abusam de invocações de fusão. Que estão assim muito fortes ultimamente. Graças aos novos suportes de Shadow. Estão tendo bastante variações com o Invoque. E bem pessoal. Essa é a decklist dele. Vou estar deixando o download do deck na descrição do vídeo. Você pode estar baixando. Joga na pasta deck do Google Pro. E vamos agora para a decklist do segundo colocado. Ok pessoal. Agora com a decklist do primeiro colocado. Que foi a King do Clão UD. Mais uma vez pegou a primeira colocação do nosso torneio. Com o deck de Thunder Dragon. Essa versão do deck dela está diferente da versão passada. A gente pode notar nitidamente aqui algumas diferenças. Ela introduziu aqui o uso dos Danger. Isso acelera as invocações link do deck. Você consegue dar uma agilidade maior também nas cartas do main deck. Chegar elas na mão. É um deck bom para você jogar em segundo. Visto que você usa aqui o Gamma para estar interagindo durante o turno do adversário. Tem aqui o Diddy Crow. Você consegue segurar o jogo com a Dimensional Shifter. Vocês viram como essa carta afetou o deck Dino. E praticamente aí nas duas finais. Ela fez meio que as mesmas jogadas. De você basicamente invocar o Link 4. O Boss Lord Dragon. E uma fusão embaixo dele. No caso o Titan. Para você bater no oponente. E basicamente com esses dois você finaliza. Foi uma coisa bem recorrente nessa final. E o deck tem cartas de busca como a Pot of Desires. Como a Lure of Darkness. Você tem também o próprio monstro Thunder Dragon. Aqui o Dragon Dark. Que busca monstros assim que foi enviado ou banido. E não tem muito mais o que comentar. O deck realmente tem se mostrado bem consistente. Apesar de ter levado o Nerf do Colossus. O deck dá para jogar ainda. Você consegue fazer grandes coisas. Principalmente se aproveitando aqui da Dimensional Shifter. Que é a Hand Trap que mais funciona nesse deck. Visto que mesmo que os seus Thunder Dragon forem banidos. Você consegue se aproveitar dos efeitos. E prejudica muito o adversário. Principalmente o Salman Great. Que teve bastante nesse torneio. Então pode ser um ponto positivo aí. Que levou esse deck até a final. E em relação aqui ao site. A gente vê três cópias aqui da Ant Spell Fragance. A galera se preparando bastante. Para Andiam é o Pêndulo. Visto que tem se destacado nos nossos torneios. Três cópias aqui da Twin Twister. Três cópias da Draw. Uma cópia da Denkossega. Que é um monstro Thunder. Ele é buscável pela Spell aqui. Tem também aqui duas cópias da Sphere Mode. E três cópias aqui do Meteoro. E bem pessoal. Essa decklist dela. Eu vou estar deixando o download na descrição do vídeo. Você pode baixar. Joga na pasta deck do Eagle Pro. Mais uma vez. Se ainda não deixou seu like. Deixe seu like no vídeo. Para fortalecer o canal. Se inscreva também. Se você é novo por aqui. Temos vídeos de Yu-Gi-Oh! Toda semana. E participe dos nossos próximos torneios. É só entrar no nosso grupo do Discord. O link vai estar aí na descrição. Vou deixar fixado nos comentários. E bem pessoal. É isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E... Fui! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho